Durante sua viagem de férias no México, Anitta mostrou sua excelente forma física e aproveitou uma breve pausa em sua agenda de shows para descansar em São José do Cabo, uma pequena cidade mexicana. Compartilhando momentos alegres com amigos e familiares, a cantora se divertiu e relaxou enquanto exibia sua beleza natural e sua dedicação à rotina de exercícios e dieta equilibrada. Suas fotos nas redes sociais mostraram a paisagem deslumbrante, incluindo o mar azul turquesa e as montanhas ao fundo. Anitta, com sua energia contagiante e estilo único, continua atraindo fãs de todo o mundo e consolidando sua posição como uma das maiores estrelas da música brasileira atual. Além disso, sua carreira internacional está em expansão, com colaborações com artistas de renome mundial e apresentações em diversos países. Mesmo com uma agenda lotada e a constante pressão da indústria musical, Anitta sempre encontra tempo para cuidar de si mesma e aproveitar a vida de maneira saudável e inspiradora. Deixem suas opiniões nos comentários abaixo e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!